Ela gosta muito de aventura, ela quer fazer na onda Ela mama, ela mama, ela mama, ela mama Ela mama, ela mama, ela mama fumando maconha Ela gosta de aventura, gosta de fazer na onda Maconheiro, faz gostoso de coelho do pê Maconheiro, silva aí, deixa eu passar primeiro Maconheiro, faz gostoso de coelho do pê Maconheiro, é que o pariu é bugosa Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Pai, mulher, essa chota, reete, essa babilônia 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 PH no beat, melhor que ele não existe Ela mama, ela mama, ela mama, ela mama, ela mama, ela mama Ela gosta de aventura, ela quer fazer na onda Ela mama, ela mama, ela mama, ela mama fumando maconha Ela mama, ela mama, ela mama, ela mama fumando maconha Ela gosta de aventura, gosta de fazer na onda Maconheiro, faz gostoso de coelho do pê Maconheiro, silva aí, deixa eu passar primeiro Maconheiro, faz gostoso de coelho do pê Maconheiro Pai, mulher, essa chota, reete, essa babilônia Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Pai, mulher, essa chota, reete, essa babilônia 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 PH no beat, melhor que ele não existe Transcrição e Legendas por Quintena Coelho